Música 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 O meu Deus é bom, obrigado a todos Consola bem, é lá Consola atrás É isso que o meu filho Consola bem Consola atrás Feliz mais que o outro ser Consola bem Consola atrás Seu amor sabe o Espírito bem Consola aprende Consola atrás E é o meu futuro O meu Deus é bom Obrigada